Música Bem vindos aqui de volta ou a pior arsenal hoje trago-vos aqui mais um acessório espetacular para consolas reto, neste caso tenho um adaptador HDMI da Bitfunks dos meus caros parceiros e tenho aqui um acessório que é espetacular, algumas pessoas já me têm perguntado por ele há alguns tempos, isto é um adaptador HDMI converte o sinal não só da Sega Saturn, mas vem aqui com estes acessórios e também podemos utilizar na Mega Drive e em consolas Neo Geo CD além disso isto faz upscale line doubling, quer dizer que duplica as linhas dos pixels, digamos da imagem original para termos nas TVs HD uma imagem que é proporcionalmente maior e não simplesmente esticada através através da resolução original vou fazer como costume aqui os comparativos com a qualidade de imagem com os cabos originais da Sega Saturn e depois com este upscalerzinho para vocês verem que realmente vale a pena spoilers! Antes de mais vamos abrir aqui esta caixinha para vermos os conteúdos deste pacote Ora, como costume temos aqui dentro um manualzinho em várias línguas um agradecimento para todas as pessoas que adquirirem este produto e depois temos aqui efetivamente o pequeno, simples e prático adaptador HDMI tem uma caixa assim mais ou menos metálica tipo alumínio, penso eu temos aqui o HDMI isto precisa de uma ligação micro USB para dar energia e eletricidade aqui a este aparelho e depois temos aqui o cabo original isto entra na Saturn mas como eu te vos tinha dito há bocadinho isto vem ainda com uns encaixezinhos para suportarmos uma série de outras consolas e com estes apliquesitos aqui nós podemos com este único adaptador fazer upscale por HDMI de Sega Saturn modelo 1 e 2 da Mega Drive Mega CD 32X Neo Geo CD Neo Geo CDZ e AES portanto isto faz deste adaptador um dos mais práticos de todos os HDMI que eu já testei aqui e provavelmente todos os que existem no mercado portanto vamos lá agora testar isto com a Sega Saturn neste caso vou utilizar aqui o cabo SCART da Sega Saturn para vermos como é que é portanto o output original para depois fazer uma captura e comparar imagem lado a lado através do adaptador HDMI para receber o FIV do gameplay ali na minha placa de captura vou utilizar este conversor intermédio de SCART para HDMI para obtermos então a imagem original e para testarmos então o gameplay eu vou experimentar aqui o Daytona USA o Championship Circuit Edition portanto vamos lá colocar o joguinho a correr aqui na nossa Saturn agora cá temos nós o Championship Edition do Daytona USA considerado por muitos a versão derradeira do Daytona USA para a Saturn mas na minha opinião sinceramente nenhuma das versões faz-vos a versão arcade e nem estou a falar dos gráficos estou a falar mais em particular em relação aos controles os controles não não são muito bons para mim e muito longe da sensação de jogar a versão arcade do jogo especialmente depois de eu ter jogado há não muito tempo o porto HD que saiu para Xbox 360 mas enfim o que temos aqui é a imagem através do SCART que é a mesma coisa com o cabo compósito vocês sabem aquele amarelo vermelho e branco e o que mais me salta à vista aqui para além de obviamente do flickering são as cores as cores são muito bassas portanto nós temos aqui azuis e verdes e vermelhos e amarelos e sinto que todas estas cores não é um facto que estão muito bassas e a profundidade de cores que obtemos com estes cabos é muito limitada e pronto e era assim que nós estamos habituados a jogar estes jogos na altura e até recentemente e o adaptador HD que eu aqui tenho portanto converte-se card para HD é uma das ferramentas que a maior parte das pessoas que eu conheço utiliza para jogar os jogos das consolas retro em TVs mais antigas obviamente enfim dá para fazer já resolve um bocadinho o problema mas se tivermos a opção de ter uma imagem bastante melhor porque não não é? vamos então trocar aqui para o adaptador HD da Bitfungs e neste caso vamos usar um aplico aqui em particular que é este vamos aqui encaixar isto e agora vamos colocá-lo aqui na saída e introduzir aqui o HDMI no nosso adaptador e o cabo micro USB aqui também nesta entrada para fazer agora para além disto temos aqui um botãozinho por onde podemos alternar por vários modos de imagem neste caso temos RGBS duas vezes upscaler com smoothing sem smoothing e pass-through sem o upscale e depois temos composite também duas vezes upscale com smoothing sem smoothing e o pass-through também sem upscale e sem o smoothing para alternarmos entre estes vários modos basta clicarmos neste botãozinho e as cores estão ali no manual para nos ditar qual é que é o modo de imagem que obtemos aqui ora o Rolling Start mais uma vez desta vez estou a utilizar aqui a opção do RGBS com duas vezes upscaling e smoothing e olha para isto para já a diferença nas cores como eu estava a refirar um bocadinho é inacreditável tem muito mais profundidades estão fortes estão garridas e só depois realmente de vermos lado a lado é que se vai notar o quão exacerbada é essa diferença mas acho que é evidente o quão melhor fica realmente a imagem com este adaptador HDMI eu até parece que estou a fazer a melhor performance assim de repente não sei porquê é porque não estava habituado aos controles desta versão e depois de fazer algumas voltas ganhei um bocadinho mais o jeito mas a diferença é gigantesca mais uma vez a imagem está aqui esticada em HD mas por porção 4x3 para não ficar com aquela imagem esticada que algumas pessoas jogam assim no receio como e que vocês conseguem dado que toda a imagem fica distorcida e achatada inacreditávelmente melhor no que toca à minha opinião aqui óbvio que não é possível fazer milagres mas o fato de termos estas opções todas aqui de upscale com smoothing sem smoothing e etc realmente dá para todos os gostos para quem quer ter uma imagem com mais profundidade mas mais próxima da original para quem não gosta deste smoothing dá para desativar também eu sinceramente acho que fica bem melhor assim e agora vamos fazer aqui o comparativo lado a lado é muito óbvio muito nítida para mim aqui a diferença na qualidade da imagem do lado esquerdo vocês podem ver que para além das tais cores bassas sem profundidade que são bastante óbvias aqui a meu ver nem preciso de vos estar a explicar isso o fato de termos o smoothing do lado direito com o adaptador HDMI para além dessa qualidade extra nas cores que temos aqui na imagem também oculta muitas daquelas imperfeições que temos os chamados serrilhados em torno dos limites da geometria dos objetos aqui e portanto numa TV HD ainda se nota mais essa diferença do que aqui no ecrã e suponho que estejam a ver isto por exemplo no telefone é inacreditável vendo isto numa TV ora e já que estou aqui com as mãos na massa como se costuma dizer vou também testar aqui a Mega Drive com o adaptador HD e escolhi aqui um joguinho que eu adoro para fazer esta experiência vou experimentar aqui o Mega Bomberman portanto vamos lá a isso bem neste caso temos aqui um jogo que como é um bocadinho mais antigo como é 16 bits como é mais pixelizado eu aqui acho que o tal smoothing não fica muito bem então o que é que eu vou fazer vou fazer o pass through clicando aqui duas vezes no botãozinho para ver como é que fica ora e na minha opinião assim está um bocadinho melhor eu upscale duas vezes mas sem smoothing ora então na minha opinião Bomberman é mais um daqueles franchises em que a fórmula na sua essência de forma básica já é algo tão cativante e já tão bem feito que os anos passam-se e para mim continuo-me a divertir da mesma maneira independentemente de ser 2D de ser 16 bits 18 bits e por acaso gosto mais de jogar as campanhas estes modos incrível de player com níveis e coisas bozes e mudar de áreas do que até de jogar multiplayer por muito divertido que seja jogar comigo e o Mega Bomberman é sem dúvida um dos meus favoritos para cores da Super Nintendo da série Super Bomberman mas enfim o que estamos aqui para fazer realmente é para chegar à conclusão de que este adaptador é magnífico tanto na Sega Saturn como neste caso aqui também na Mega Drive com um só adaptador podemos adquirir a melhor qualidade de imagem de pelo menos duas das nossas consolas três se vocês forem um dos sortudos que têm acesso a consolas Neo Geo e portanto está feito aqui o teste chegamos ao fim espero que vocês tenham gostado desta recomendação deste teste este produto é sem dúvida espetacular para todos vocês que têm Sega Saturn e Mega Drive pelo menos não há nada a enganar acho que é das melhores as histórias que vocês podem obter nos dias de hoje não se esqueçam que eu vou deixar lá em baixo o link na descrição para vocês obterem isto diretamente da loja dos meus parceiros Bitfungs e dito isto obrigado também mais uma vez a Bitfungs por continuar a confiar em mim para eu fazer as reviews destes produtos que eles vão trazendo para nós para mim é espetacular como eu já vos tinha dito quase todas as consolas que eu tenho aqui agora que sejam retro eu tenho um acessório destes e em breve vou-vos trazer mais uns quantos para outras consolas que eu vou testar para vos mostrar como é que vocês podem tirar o melhor partido e a melhor qualidade de imagem das vossas consolas antigas obrigado por assistirem até o fim muito obrigado como sempre aos patronos pela ajuda contínua e portanto considerem também apoiar-me aqui no Patreon se ainda não o tiver feito e não esqueçam de seguir o link das pessoas que me apoiam lá embaixo na descrição que eles bem merecem não esqueçam também que nas outras páginas das redes sociais eu vou criando outro tipo de conteúdo e podem interagir comigo diretamente especialmente no TikTok onde podem fazer comentários aos quais eu respondo na hora diretamente por isso sigam por lá nessas páginas também de resto tudo bom para vocês sejam felizes e até à próxima um grande abraço tchau tchau